Oi galera do Youtube, eu estou novamente com o meu pai, vai passar Puxa, vai, vai E essa é a rarinha do show Faz uma semana que eu tô te ligando e você novamente Lindo o mensagem, você mesmo vai entrar e depois não responde Se quer machucar, machucar, mas deu pra facilitar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, vamos pular Puxa, uma moda E eu tô fobando e viagra Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, vamos pular Puxa, uma moda E hoje eu vou e viagra Desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa E essa é a minha gatinha, a Helena A Helena, show! Você manda que eu tô te ligando e você não atende Enquanto o mensagem, você visualiza e depois não responde Se quer machucar, machucar, mas deu pra facilitar Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, vamos pular Alô, vamos pular Puxa, uma moda E hoje eu vou e viagra Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Ai, a Helena, show! Vai ser bom, mulher? Se você gostar, deixe seu like, comentem, compartilhem Um beijo, tchau, tchau! Alô!